Pode me chamar de bela, minha princesa Primeiro ela me enlouquece Primeiro ela me enlouquece Desce, 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 desce Desce, desce, desce Primeiro ela me enlouquece Depois não quer se entregar Seu jeito, seu rosto, seu corpo Fico louco em te olhar Sua pele e um sorriso maroto Me faz a revelação Que o nosso sentimento é bem mais que condição A turma do pagode passou Mas ela quis ficar comigo E ainda vem dizer Que é tudo sem compromisso Ela diz que o meu jeito moleque Faz ela perder a paz Só pra contrariar eu digo Que ela é demais Já sabemos que tudo na vida Pode ser coisa passageira Mas age o que houver Nossa amizade é verdadeira Pode me chamar de bela Ela me chama de belo Eu a chamo de princesa Diz que eu tenho bom gosto Pois ela é uma deus Na hora H ela sabe como usar a beleza Essa mina é a perfeição Um dom da natureza Um dom da natureza Ela me chama de belo Eu a chamo de princesa Diz que eu tenho bom gosto Pois ela é uma deus Na hora H ela sabe como usar a beleza Ela é a perfeição Um dom da natureza Um dom da natureza Tchau, 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 tchau Ela me chama de belo Eu a chamo de princesa Diz que eu tenho bom gosto Pois ela é uma deus Na hora H ela sabe como usar a beleza Ela é a perfeição Um dom da natureza Um dom da natureza Pode me chamar de belo Minha princesa Oi Tá pronto? Foi o carro? Já tá quase pronto